Cheguei, é pessoal, não posso nem mais ir no banheiro em paz, olha, estamos aqui gente Caraca, caiu a ventilação do banheiro gente, galera, esse jogo bombou muito aqui no canal como vocês podem ver E temos um problema, esse daqui é o banheiro mais assustador que você vai ver, tem uma pessoa aqui ó Eita, olha a mão dela aqui ó, ela tá pedindo papel pra mim o tempo todo galera, ela não tem papel pra limpar o popó Eu vou dar um desentupidor de vaso pra ela, vai, o vaso tá entupido, vai Mano, só que as vezes essa pessoa fica pistola e eu tenho que achar alguma forma de sair desse banheiro gente Isso daqui tá muito maluco, olha só, eu vou conseguir porque agora o jogo atualizou, tá bom pessoal? Ó, aqui gente, tem uma cartinha pra mim da ventilação Mate ele, mano, tá, eu não vou matar ele não pessoal, tem um negócio aqui ó Ó Ai, olha isso pessoal, tem uma saída misteriosa aqui ó Ó, é, aqui fala pra eu entrar nesse buraco negro Olha, capítulo 3 pessoal, achei a passagem secreta do banheiro do tentáculo Tá, aqui galera tem uma banana Eu não me lembro o que essa banana faz, o que essa banana faz? Eu morri escorregando numa banana Consegui liberar a porta aqui de novo Mano, eu tenho que achar alguma forma de tirar Me solta Esse maluco aqui de dentro Mano, eu vou pegar isso daqui ó Vou jogar o avente pra ele Ah, ele quer papel higiênico? Tá, eu vou fazer um negócio ó Vou dar o papelzinho que eu vou te matar ó Será que ele aceita isso? Não, isso aqui ele não aceita Tá, então eu vou dar um papel higiênico aqui pra ele ó Toma Ó galera, a rédea é clara Nunca pise numa banana Bom, a porta da saída é essa porta aqui Só que pra eu sair do banheiro, gente Eu tenho que pegar as senhas ó Eu sei que o rosa é o número 5 Porque diz aqui ó E aqui nessa foto que eu tirei Cadê? Aqui ó Tiraram uma foto da minha bunda É o 2, então O azul é o 2 O azul é o 2 Aqui ó, cadê? Ó, o azul é o 2 E o rosa é o 5 Ou seja, ainda tem que achar 4 números, pessoal Ave Maria, doido Eu posso abrir essa porta agora do Steph? Aqui é a sala nova E ali é o... Banheiro do tentáculo Caraca, a porta fechou Meu Deus, mano Agora tem um quarto Essa aqui... Ai! Um touro? Olha esse barulho, véi Mano, esses jogos são muito assustadores pra eu jogar de noite Tem relógio e papel higiênico aqui Tem uma máquina... Fotográfica Quero tirar uma foto minha, vai Tira Tá, eu posso escrever também? Ó, várias impressoras aqui pra eu eliminar o meninão Relógio Tem uma ratoeira aqui também Mano, que loucura, pessoal Ai! Apertei um botão Onde que eu vou parar? Ai, meu Deus Tem ratoeira Filha da mãe, mano Filha da mãe, parada Filha da mãe, mané Final 15 de 16, mano Hoje é eu que vou cagar nas calças, velho Filha da mãe, meu parceiro Olha esse barulho, mano Fazer barulho engraçado Ó Ó Ó, ó, ó Um barulhinho assim, ó Agora Turning A um Virei um rato Ah, virei um rato Então eu vou comer o queijo Morri É, galera Esse jogo aqui a gente encontra formas de morrer Formas engraçadas Vou voltar aqui no toalete Caraca, tem uns LED Já tinha esses LED antes Ai, mano, ó Não destrua os toaletes Mano, eu voltei pra onde que eu tava, velho Ô, irmão Opa Sai logo daí, meu parça Não Tu só caga, mano Ah, mano Olha, a sétima forma de morrer Pelo negócio de Secar as mãos Eu vou tentar, galera Subir, ó Com o rato Aqui Em cima da mesa Então Turn Um ratinho Virei um ratinho Galera Tá, eu tenho que fazer o seguinte agora, ó Tentar subir Tentar subir aqui Isso aqui é tipo uma escadinha pro rato, ó Eu tenho que tentar subir na mesa, galera Pra lá Lá naquele Lá onde que tem aquele Aquele bicho assustador me pegou Ai, galera Mas agora vai ser um cão aqui, hein, mano Vou ter que voltar aqui E achar alguma forma de fazer uma escadinha pra eu subir, gente Aê, consegui, pessoal Subi na mesa Olha o tanto de mensagem Será que tem alguma pessoa que fica aqui mandando as mensagens? Ai, caí Porque, tipo assim Aquela pessoa que tá lá no banheiro, pessoal Eu tenho que achar Por que que ela fica lá cagando? E não dá a mínima pra mim, velho Tá É aqui, ó Apertei no buraco Apertei no botão, clã Pra onde que eu vou? Tô um rato? Tá, eu Não aconteceu nada Eu vou tentar cair Deu certo Mano Eu acho que aquele monstro não vai me pegar Porque agora eu sou um rato Galera, calma Tô arrepiado, galera Tô com muito medo de levar um susto aqui, velho Tem uma ratoeira aqui E a gente pode sair Será que é minha Minha liberdade? Caramba Você é um rato ou um humano? Vou virar Comprove que você é um rato Tá, eu sou um rato Eu Eu vou Eu gosto de queijo Tá, beleza É O que que fala aqui, pessoal? O que fala é que se eu sou um rato Tem que comer o queijo É isso Comi o queijo Eu morri O queijo tá envenenado Tá, beleza Galera, não deu muito certo Apertei o botão Bup Cai Certo Eu tenho que achar finais, tá, pessoal? Vários Aqui nesse jogo tem Muitas formas de você morrer Acho que são 18 formas Alguma coisa assim Vamos chegar aqui agora novamente, pessoal Eu vou entrar nesse Negócio de rato Ó Eu sou um humano Prove, então, que você é um humano Eu não sou um rato Eu sou um humano Ó Vamos pegar Esses palitinhos Colocar onde? Caraca, esses palitinhos Tem que ficar onde, mano? Ué Toile pep Toile peper Tipo, um rolo de papel higiênico Eu tinha que trazer um rolo de papel higiênico pra cá, véi Como que eu ia trazer um rolo de papel higiênico aqui, fi? Tá louco? Vamos ver o que tem aqui no outro buraco, pessoal Tá, mas a pergunta que eu não quero calar Eu vou conseguir tirar aquela pessoa lá de cima Daquele lugar Filha da mãe, caraca Mas esse bicho é uma foto, mano Por que que eu levo um susto dele, mano? Eu sou um cagão, né? Eu sou um cagão Achei uma forma mais fácil, pessoal Subo na mesa Acalmou Aqui, ó Apertei o botão Agora se eu pisar no chão, já era Eu posso jogar as coisas, ó Que elas atravessam o chão Jogar foto também Agora eu posso vir aqui, ó Me transformei num rato Caraca, me transformei num rato Antes de vir pra cá E agora, pessoal Eu posso levar O rolo de papel higiênico Lá pra dentro do... Da casa do rato Não sei se vai passar o papel higiênico aqui, hein? Humanos não podem frequentar esse lugar aqui, não Tem que ser rato Ó Eu sou um humano Prove, então, que eu sou humano Então, eu uso o papel higiênico Aqui, ó Ó Fechou E agora? Ué Que isso, meu parceiro Mr. Mouse Olha a mão... Olha a minha mão do ratão Como que tá, velho Tá, eu vou pegar essa fotinho aqui, galera Vou sair, ó Eu de rato Vou levar um susto ainda Quer ver? Vai segurando Olha lá, ó Cara, eu não posso olhar pra esse bicho, pessoal Ó Aqui tem uma câmera Eu acho que tem que colocar a câmera ali Pra tirar a foto dele, pessoal Final 15 de 16 Vou tirar uma foto dele, pessoal Tirei foto Não era pra tirar foto Será que eu consigo me esconder Atrás de um rolo de papel higiênico Pra esse bichão não me pegar? Acho que rola, hein? Filha da mãe Ah, mano Que bicho piruleta, velho Ai, ai, ai Banheiro aqui, pessoal Ó, o número 4 Eu já achei 3 números, tá, pessoal? 3 Eu já até anotei aqui Eu tenho o 2 Eu tenho o 5 Agora eu tenho o 9 É 9 isso aqui? Vou nem chegar perto Ó É o 9 O verde O verde é o 9 Não, é o verde Não é o amarelo, não O verde é 9, galera O verde é 9, ó O verde é o 9 Ó Tem mais os números aqui salteados Tem uma bananinha ali E aqui tem o número 1, ó Esse aqui eu acho que é o amarelo O 1 Tô conseguindo achar os números, hein, pessoal Ah, a sala aqui de Staff Nem vou entrar mais Porque isso tá me dando Tombo na banana E esse machadão aqui Caraca, tô com uma Ó Tô com machado, fi Ó Quebrei a porta Agora tem um duende Caraca, meu parceiro Eu quero Abrir essa porta aqui Mano, quero saber quem tá aqui dentro, pessoal Mano Quem será que tá aqui dentro Que a gente não consegue descobrir, mano E toda vez que eu bato nessa porta Cara Toda vez que eu bato na porta, gente Olha o que que acontece Quando eu bato na porta, ó Ele Colocou uma mão, velho Cara, eu vou colocar uma granada na tua mão, meu parceiro Tu vai saber o que que é bom O que que esse doente faz Dá um duendinho aqui, ó Ué É o barulho do duende, meu parceiro O gnomo Ai Ah, mané Vou ter que começar tudo de novo, mano O duende me explodiu Tá, galera Eu já, mano Fiz de tudo, velho Ó Já que do gnomo Já fiz de tudo Eu, mano Eu tenho que achar alguma forma disso aí Porque essa pessoa não vai me Ó Não vai me deixar em paz Eu posso tentar explodir ela Mas eu já fiz isso uma vez Vou te dar um machado aqui, ó Ah, não quer o machado, né O machado sumiu Tá, galera Porta da saída Eu vou fazer Eu vou tentar sair Eu vou tentar aqui, galera Pegar os códigos O azul Dois O rosa Que era o cinco Ai, o verde Que era o nove Lá na cabeça do gnomo Não Na cabeça do esqueleto Que tava o nove O amarelo Eu vou de seis E o vermelho Aqui, galera Eu vou de nove Caraca, mané A porta abriu Eu nem sei qual número Que eu coloquei Mano, isso aqui tem alguma pegadinha, pessoal A placa meio que não saiu dali, ó Porta da saída Ué Eu posso sair desse banheiro Irmão Fica com a mãozinha aí, ó Pedindo papel Dá o cagote aí E eu vou meter o pé Vou sair Eu consegui sair do banheiro, pessoal O que que é isso? Capítulo 6 Party Break Mano Olha essa galera Galera Olha essa galera Paralisada Mano Que viagem É essa, mano A galera passou mal na festa E foi no banheiro, mano Era isso que aconteceu, velho Oxi Ah Ah, deu certo, velho Sabe pra pressionar o que, galera Olha que doideira The end Acabou o jogo É, galera Tudo termina em festa A galera que passou mal na festa Foi no banheiro da o cagote E depois eu voltei pra festa Acabou? É Não, mas tem mais, galera O jogo não acaba Mas hoje conseguimos ver um novo final Desse jogo aqui do Do Toilete, ó Ave Maria E você me responda aí Quem você acha que tá dentro desse banheiro Que não sai mais? Responda aqui pra mim, tá bom? Tamo junto, pessoal Não se esqueça de assistir um desses dois vídeos Que tá passando aqui na tela A gente se vê na próxima Fui E tchau, tchau Cuidado quando você for no banheiro Porque Ele pode tá lá